Fala galera sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dara. No vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série onde a gente tira as principais dúvidas principalmente de produtores rurais, estudantes, técnicos, agrônomos voltados a alguns temas relacionados ao nosso agro. E no vídeo de hoje eu vou estar tirando as principais dúvidas sobre o processo de preparo do solo. Para quem ainda não conferiu nos outros vídeos dessa série eu tiro as principais dúvidas sobre a análise de solo, sobre o processo de correção do solo, sobre o técnico em agropecuária e agora eu estou fazendo sobre de preparo do solo. Então além de deixar o seu like que ajuda muita gente, se inscrever no canal, você que não é inscrito aqui ainda, deixe sugestões aí de próximos temas aí que a gente possa estar fazendo aqui nos comentários. Fiquem à vontade para estar deixando aqui que a gente vai estar lendo, respondendo. Tudo bem? Então é isso, sem mais delongas, bora lá. Então, o que é o preparo do solo? Basicamente o preparo do solo é um conjunto de práticas que são realizadas antes do plantio e tem o objetivo de estar criando condições que são favoráveis por um bom desenvolvimento da planta. E essas práticas, elas incluem algumas como, por exemplo, remoção de resíduos vegetais, descompactação do solo, incorporação de adobos ou então fertilizantes, correção do PH, entre outras diversas práticas que são realizadas em determinada área produtiva em específico. E o preparo do solo, ele é essencial para quê? Ele é essencial para estar garantindo uma boa estrutura do solo, para estar melhorando a disponibilidade tanto de nutrientes quanto de água, estar controlando pragas e doenças, estar facilitando a germinação de sementes e também o desenvolvimento das raízes. Agora que eu fiz essa pequena introdução, vamos para a parte principal, que é tirar as principais dúvidas sobre o processo de preparo do solo. Bora lá. O problema do questionamento, creio que seja o questionamento mais básico que a gente vai ter aqui hoje, só que é um questionamento ali que muita gente sabe que o preparo do solo, ele é importante, se fala, nossa, tem que fazer o preparo do solo, um preparo do solo ideal, um preparo do solo adequado, mas qual que é a real importância do preparo do solo na agricultura? E o preparo do solo, ele é de extrema importância porque ele auxilia na melhoria da estrutura do solo, contribui também no controle de ervas, daninhas e pragas, e isso vai resultar numa maior produtividade e numa maior qualidade do cultivo, maior qualidade do produto final que você deseja obter. Então, todo esse preparo, ele tem a finalidade principal que é atingir o objetivo de qualquer produto da agricultura, maior produtividade e produto final com maior qualidade. Outro questionamento que foi muito comentado, que é quais são os diferentes métodos de preparo do solo? Então, basicamente, dentro de diversos métodos, os mais comuns é o arado, que consiste em estar revolvendo a camada superficial do solo, e além disso, o gradeamento também, que nevela e descompacta o solo, e também tem a subsolagem, que ela quebra as camadas mais compactadas do solo. Outro questionamento que é, qual que é a melhor época do ano pra estar realizando o preparo do solo? Isso é muito variável também, mas geralmente o preparo do solo, ele pode ser realizado no final do inverno, no início da primavera, que é quando o solo, ele tá úmido o suficiente pra ser trabalhado, mas sem estar encharcado. Então, o período ideal pra você estar ali manejando o solo, fazendo um bom preparo, é esse meio termo ali, o solo não estando tão seco, e também não estando tão encharcado ali. Então, por exemplo, eu vou fazer um preparo do solo no meio do inverno, ou seja, é um período com baixíssima precipitação, praticamente não chove, ou seja, é um solo muito seco, então isso vai dificultar muito você estar ali manejando o solo. Ao mesmo tempo que não é recomendado você estar fazendo um preparo do solo no meio do verão, ali, mais ou menos nos meses de dezembro, janeiro, que são meses de alta precipitação, muita chuva, em que o solo fica altamente encharcado, e isso acaba inviabilizando o trabalho. Então, por isso, o mais recomendado é esse período ali, do final do inverno, do início da primavera, onde já tem um início ali de precipitação, e aí fica um solo mais adequado para se estar manejando. Outra pergunta que foi feita, que é como escolher um implemento adequado para o preparo do solo? Isso também é o famoso depende, né, que primeiro você vai ter que considerar principalmente o tipo do solo, o objetivo do preparo, e também o tamanho da área ao estar escolhendo um implemento adequado para o preparo do solo. Então, você tem que avaliar ali as características do seu solo, se é um solo com uma tendência mais argilosa, mais adenosa, qual que é o objetivo do preparo, para qual cultivo você deseja estar implementando ali naquela área, qual que é o tamanho, né, para você estar escolhendo ali o implemento adequado para você estar utilizando. Então, você tem que colocar esses fatores ali na ponta do lápis, para estar avaliando qual o implemento é ideal para estar utilizando na realização desse preparo do solo. E, antes de dar continuidade aqui, aproveitar para deixar uma dica muito bacana para vocês, de algo que eu vou estar comentando muito aqui ainda no vídeo de hoje, que é em relação à análise de solo. Você que deseja estar se aprofundando mais em relação à análise de solo, está aprendendo as principais finalidades, os principais procedimentos que são envolvidos no processo de análise de solo, A gente vai deixar uma surpresa aqui para vocês, que é o nosso manual de análise de solo, que é um manual completo, que já está ajudando aí muitos produtores e profissionais a estar realizando a análise de solo em sua propriedade. E o melhor, de forma totalmente gratuita. Então, você acessando o primeiro link aqui na descrição, acessou, você já adquire aí seu manual de análise de solo totalmente gratuito. E o melhor, ele vem com uma surpresa junto, que é a planilha de recomendação de adubação. Ou seja, você recebe o manual de análise de solo, mais uma planilha de recomendação de adubação totalmente gratuito. Então, é só clicar no primeiro link aqui na descrição para estar recebendo o seu manual. Lembrando que é um manual digital, né? Para você estar acessando aí no seu celular, no tablet, no seu computador. Beleza? Então é isso. Bora dar continuidade aqui. Próximo questionamento, que é Quais são os principais cuidados a serem tomados durante o preparo do solo? Durante o preparo do solo, devem ser tomados alguns cuidados que são de suma importância. Principalmente, evitar uma compactação excessiva do solo. Por quê? Porque isso pode prejudicar a penetração das raízes e também a absorção de água. Além disso, evitar o uso de implementos inadequados que possam estar causando danos ao solo, até mesmo rarados que podem estar promovendo a erosão. São um dos principais cuidados que se devem ser tomados ao estar manejando o solo, preparando o solo para a implantação de um cultivo. Outra pergunta, como realizar a correção do pH do solo durante o preparo? Então, durante o preparo do solo, a correção do pH pode ser feita adicionando materiais como o calcário dolomítico ou até mesmo o sulfato de amônia. Mas isso vai depender de acordo com os resultados baseados na sua análise de solo e as recomendações específicas para cada cultura. Então, daí vem a importância da análise de solo. Você ter esse diagnóstico das características do seu solo aliado com as recomendações para a cultura que você deseja estar implementando ali naquela área. Qual a profundidade ideal para o preparo do solo? A profundidade, primeiro, é que ela vai variar de acordo com o tipo de cultura e com as características do solo. Em geral, recomenda-se uma profundidade de cerca de 20 a 30 centímetros para o preparo do solo. Isso vai garantir uma boa ageração além de garantir um melhor desenvolvimento das raízes das plantas. Quais são os benefícios na rotação de culturas no preparo do solo? A rotação de culturas no preparo do solo ela vai trazer alguns benefícios, principalmente melhoria da estrutura do solo, redução da incidência de pragas e doenças e também o aumento da fertilidade do solo. Outro questionamento que é como calcular a quantidade de adubo ou fertilizante a ser aplicado durante o preparo do solo. Então, para calcular a quantidade de adubo ou fertilizante a ser aplicado é necessário, principalmente, consultar, considerar a análise de solo que você vai realizar ali naquela área a cultura a ser cultivada e também a recomendação técnica de adubação. Então, você tem que analisar esses três fatores ali a análise de solo, a cultura que você deseja estar implementando e a recomendação de adubação para aquela cultura para, a partir disso, estar fazendo o cálculo mais correto de como você deve estar adubando aquela área. E, último questionamento aqui, que é quais são os principais problemas que podem estar ocorrendo durante o preparo do solo e como evitá-los? Alguns problemas podem estar ocorrendo, sim, durante o preparo do solo como, principalmente, o processo de compactação, erosão e também de percas de nutrientes. E, para estar evitando isso, é importante estar implementando práticas de conservação do solo e sempre realizar uma análise do solo. Então, é isso, galera. Espero que tenham curtido. Relembrando, né, para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, deixarem aqui um comentário aqui embaixo. Se tem algum questionamento que não foi feito, que podem estar deixando aqui, que a gente vai estar respondendo. E conferir a descrição aqui embaixo. Aqui na descrição a gente deixa nossas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente deixa dicas de materiais, dicas de cursos e muito mais. Então, desce aqui um pouquinho, confira aqui, que com certeza vocês vão gostar muito. Beleza, galera? Então, é isso. Muito obrigado, até mais e tchau, tchau.